E no Partiu A de hoje você vai conhecer as delícias de Barão de Cocais, na região central do estado. Do Biscoito de Polvilho à Goiabada, a gente vai te mostrar os modos de fazer que passaram de geração em geração. Hoje o Partiu A e desembarca em Barão de Cocais. A cidade fica a 96 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui é possível chegar de carro ou de trem, já que no município tem uma estação ferroviária. O Barão de Cocais é cheio de tradições e uma delas fica aqui no Santuário de São João Batista. A igreja está localizada na Praça Monsenhor Geraldo, no centro da cidade. Construída em 1763, ela foi o primeiro projeto arquitetônico de Aleijadinho. No interior é possível encontrar as referências barrocas. No teto, a pintura do mestre Ataíde. E acima de 86 degraus de uma escava de pedra estão os sinos do espaço. Quais são as diferenças entre esses sinos? A diferença é que isso é igual um conjunto, né? O grande é o baixo. O médio é o tenor. Os sons são diferentes. O pequeno é o pistônia, o primeiro. É assim. É como se fosse uma orquestra, né? Exatamente. Cada um vai complementando o outro. Isso, né? Isso. E para tocar esses sinos aqui, senhora? É difícil? É fácil? A pessoa consegue de primeira vez? Como é que é? Olha, se sabe um pouco de música, né? Tem ritmo, é fácil. Para a música, você tem que ter o ritmo. Se não tem ritmo, não tem música. A tradição também é preservada pelo seu Sissi, que faz questão de ir ao espaço tocar os sinos. Eu subia aqui, era cinco vezes. Tanto para olhar o relógio, que tem o relógio antigo aqui. E como eu subia aqui para tocar também. Para todo dia, tinha que tocar a entradinha de missa. A entradinha, havia uma corda aqui. A gente puxava essa corda. Pelo menos, com essa brincadeira, tem 28 anos, eu estou subindo aqui. 28 anos subindo. O seminarista Johnny, um dos responsáveis pela continuidade da tradição, que é patrimônio imaterial, fala da importância da preservação desse saber. Toda vez que um sino toca, nos remete à oração, né? Então, o sino sempre convida a orar, convida a celebrar também, né? Quando o sino toca, o povo se reúne na igreja. Então, alguma coisa, algum ato sagrado vai acontecer. Então, isso é muito bonito, primeira parte, por isso. Depois, o próprio sino, ele é um comunicador também, né? É um instrumento de comunicação. Porque, dos vários toques que se tem, a comunidade, a população, sabe do que é que está acontecendo e sabe do que se trata também na vida eclesial daquela comunidade, da vida da igreja, da comunidade. Uma das tradições aqui de Barão de Cocás é o modo de fazer quitandas. E eu, que não sou bobo nem nada, fui conhecer um pouquinho mais desse processo. A Juscinéia, que é a mantenedora do modo de fazer quitandas, é quem vai nos acompanhar. A nossa cultura é assim, nos lembra a memória afetiva, né? Porque quando a gente vai fazer um bolo, uma broa, que nos lembra a casa de vó, né? E isso nos faz valorizar o que nossas avós faziam, né? E hoje nós trazemos isso à tona. A receita começa com polvilho e banho de porco. Mas a Juscinéia garante que o principal ingrediente é o amor. Quando a minha mãe sempre ia fazer biscoito, ah, mas eu ficava numa alegria porque a gente ficava ali na beira do forno, a lenha, né? Doido para comer aquele biscoito molinho que nem acabou de assar ainda. E era uma delícia. E hoje nós estamos aqui resgatando a nossa memória afetiva, né? O sabor e afeto. Depois vem o açafrão. À medida que a massa é mexida, a característica cor amarela vai aparecendo. E essa irresistível delícia toma forma. Depois de conhecer os biscoitos de açafrão da Juscinéia, agora está na hora de conhecer uma outra tradição aqui de Barão de Cocais, que é o modo de preparo da goiabá da Cascão com a Maria Rita. Obrigado, Maria Rita. Prazer beber você. Há quanto tempo que você faz essa tradição, vem de onde dessa preparação? A tradição de fazer a goiabá da Cascão é na minha família paterna, né? A minha avó, ela sempre foi na lida da cozinha. E como a goiabá da é um doce de durabilidade longa, então era tradição ter durante todo o ano, até a próxima safra, ter a goiabá da guardada. Chegou uma visita, você vai lá, serve a goiabá da Cascão. Eu quero aprender um pouquinho, então, hoje, você vai me ensinar aqui como que faz a goiabá da Cascão da Maria Rita? Sim, claro, eu vou. Vamos lá. Vamos lá, você vai aprender direitinho. Olha só, ele desperdiçando a goiaba. Agora, depois de uma hora e meia, né, Maria Rita? Tá pronta, já tá no ponto, né? Já tá no ponto. Aí você pode ver, né, olha, que ela já tá consistente, né? A gente pode chamar que ela é de três pingos, né? Então, já tá no ponto de colocar no ponte. É muito importante para Barão de Cocais estar mostrando para Minas o que nós temos. Sim, sim. E se você ficou com vontade aí, não precisa passar a vontade, não. Você pode acompanhar a página Descubra, underline Barão, no Instagram, para acompanhar um pouco mais sobre o trabalho delas e também sobre os eventos e poder experimentar essas delícias aqui. O Party Wide de hoje fica por aqui. Tchau. Tenho uma coisa que eu falo, tenho orgulho de ser mineira e de ser quitandeira de Barão de Cocais.